Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! A poeta Mariana Paiva é baiana de Salvador, onde se formou e atuou como jornalista e escritora. É autora dos livros Barroca, Lavanda e Canto da Rua. Atualmente vive em Campinas, onde cursa o doutorado em Literatura, é mediadora do clube de leitura Leia Mulheres e trabalha num livro sobre a Casa do Sol, onde viveu a poeta Ilda Hirst. Ouviremos na voz da autora o poema Mar, da série inédita Brilho Antigo ou Alegrias do Corpo. Feita de um dendê, de um tom marrom de pele, de uma avó que rouba rosas pra enfeitar a santa, feita de sangue ancestral, de reza de arruda mocha, que tem que ser três vezes, de costura na roupa sem tirar do corpo, dizendo cozer o tecido sem cozer a sorte, rezando baixinho pra quem quer que ouça. Feita de um mar, conta de emanjar, de festa, de gente, de suor, de não saber ser só, e secretamente saber de tudo bem antes, mas sem dizer, deixar a vida levar, pero no mútil. Feita da pele de tambor, da palavra amor, feito febre no peito, que se recusa a mornar, nenhuma guia além da alegria. Ser só uma oração, que se for vã, tudo bem. Se for vã, tudo bem.